A Copa do Mundo de clubes da FIFA está pronta para começar. Neste domingo, o último representante da competição foi definido. O Al-Hilal da Arabia Saudita derrotou o Raya Reds na final da Liga dos Campeões da Ásia e será o representante do continente na competição. Sendo assim, já temos os oito times do campeonato definidos. São eles, o nosso campeão da Libertadores, o Flamengo, é claro, o Liverpool, que ganhou a Champions League, Al-Hilal, campeão da Liga dos Campeões da Ásia, o Esperranse, vencedor da Liga dos Campeões Africana, o Monte Rei, campeão da CONCAF, o Yengani, ganhador da Liga dos Campeões da Oceania e o Al-Sadi, representante do Catar. Esse será o palco da competição. O torneio acontecerá entre os dias 11 e 22 de dezembro. O primeiro jogo acontece no dia 11, na partida entre Al-Sadi e Yengani. O vencedor encara o Monte Rei do México nas quartas de final. Já do outro lado da chave, o Al-Hilal e o Esperranse se encaram. A estreia do Flamengo no Mundial de Clube acontecerá no dia 17 de dezembro e o Rubro Negro aguardará o vencedor entre Al-Hilal e Esperranse para fazer a segunda semifinal. A grande final acontecerá no dia 22 em Doha, no Catar, onde possivelmente Liverpool e Flamengo se enfrentarão. E o vídeo vai ficando por aqui. Assim que soubemos de mais notícias sobre o Mundial de Clube da FIFA, voltaremos. Obrigada! 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 Obrigada!